Que eu já me entreguei ao bichinho do Souls, isso não é novidade pra ninguém que acompanha o canal, mas eu tenho que ser honesto e contar que dos mais recentes jogos, né, que eu joguei nessa pegada, embora eu ainda continue achando que Sekiro é mais o meu lance, né, de tema e gameplay, Bloodborne está sendo o que mais está me fazendo acordar e dormir pensando num game. Pior, mano, eu só jogo durante as lives, né, ultimamente eu só tenho tido tempo pra jogar durante as lives, nem pra farmar eu tô conseguindo mais, né, fora desses horários, e eu passo o dia todo ansiando pelo horário das lives pra gente continuar. Eu não sei o que o Miyazaki fez aqui, mas fato é que mesmo após aí praticamente nove anos, né, o jogo continua um espetáculo, envelheceu muito bem como um vinho caprichado, e dia após dia mais e mais pessoas passam a sentir o que os fãs de longa data sentiram lá atrás, e eu agradeço demais por ser um dos mais novos adeptos da seita Bloodborneana. Se é que a gente pode chamar assim, né. Galera, como eu tô nessa ânsia pelo game, eu tô consumindo muita coisa dele, né, vídeos, mídias extras, tal, e eu acabei me deparando com uma matéria, né, recente até, que eu achei bem interessante, porque através dela eu percebi que não é só eu, mas uma legião de pessoas estão jogando o game, seja rejogando ou curtindo pela primeira vez, como no meu caso, né, e eu afirmo que o jogo continua lindo e maravilhoso, porque como eu tô chegando agora, eu tô acostumado com os jogos que são lançados, né, agora, gráfico, frame rate, um monte de coisa, opções, pipipi, papapó, e jogando esse game, eu confesso pra vocês que ele não deixa a desejar, não. Existe sim o lance de 30 frames, eu sei e tal, mas cara, ele ainda é tão bonito, se comparado aos jogos atuais, né, a gente pega ele ali, coloca para, para ali, com um ou outro game, ele ainda tem uma direção de arte mais absurda, cara, e isso é tão legal, por isso eu digo que sim, envelheceu muito bem. Fica comigo até o final desse vídeo pra você entender o que tá rolando, e se você se identifica também com toda essa febre souls-like que tá acontecendo esse ano, cara, será que, né, você, né, também foi picado por esse bichinho que nem eu? Bom, sei lá, né, mano, comenta no vídeo que eu quero saber também. Tá chegando agora no canal e não me conhece? Muito prazer, eu sou o Calil, e você está agora no Gamer Liu Games. Aqui é um lugar onde nós jogamos tudo quanto é tipo de jogo, adoramos, né, videogame, jogar, e embora eu seja bem noob em um monte de coisa, inclusive em souls-like, a gente se diverte pra caramba. Tu tá mais que convidado a fazer parte dessa família, se inscreva aqui no canal, e vai ser muito bom compartilhar não só esse vídeo, né, mas tantos outros e lives também com você todos os dias. Aos veteranos aqui, muito obrigado pelo carinho, audiência e amor ao conteúdo, né, sempre. Vocês fazem a diferença e eu agradeço demais. Não se esqueça que, pra não ficar dependendo do sininho do YouTube, que muitas das vezes não entrega os conteúdos, né, nós temos um link aqui no comentário fixado pra você entrar no nosso canal do WhatsApp. Lá, pessoalmente, eu entrego todos os conteúdos que nós fazemos aqui e você não perde nada. Bom, na matéria que eu tô comentando, e já já a gente vai ver, pessoal, é dito que o aumento dos jogadores ativos se deu por conta da DLC de Elden Ring, né, a Shadow of the Tree, que chegou aí o mês passado, e sei lá, pode até ser mesmo, né. Então eu tenho notado muitos comentários durante as lives de pessoas dizendo coisa como Nossa, que feliz ver tanta gente jogando o meu jogo favorito e curtindo. Então, tipo, olhando meio por baixo, eu dei uma pesquisada e eu vi que realmente muita gente tá curtindo, né. Vários canais estão transmitindo o game. Eu fico imensamente feliz, né, em ver inscritos aqui do canal comprando o game pra experimentar, graças às lives que nós estamos fazendo. E por ser um canal não Souls, isso tem me deixado muito feliz, galera. Significa muito pra mim ver vocês dando uma chance pra algo que eu resolvi dar uma chance e praticamente mudou, né, a minha perspectiva quanto a ele e ao gênero também. Por mais que eu já tivesse jogado Souls-like antes e tudo mais, o Bloodborne tá sendo um negócio diferente. Eu acho que essa é a palavra, saca? Já me peguei pensando, tipo, sabe aquele sentimento que um pai deve ter, sei lá, ao ver o filho curtir a mesma música que ele curtia quando era mais novo? Eu acho que é o mesmo sentimento de vocês, veteranos em Bloodborne, ao ver um novo jogador se apaixonar pelo game. E eu confesso que mesmo chegando agora, né, no jogo, eu sinto algo parecido ao ver um inscrito se dando a oportunidade, se dando a chance pra adentrar o jogo agora, assim como eu, por conta das lives, mano. E mais, adorando a experiência também. Caras, é muito louco. Mas vamos lá, vamos pra matéria, saca só. Bloodborne teve um aumento de 57% da contagem de jogadores do PS4 devido à mania, né, do Elden Ring, a febre Elden Ring. A contagem de jogadores de Bloodborne pra julho de 2024 está aumentando depois de um mês de entusiasmo por Elden Ring Shadow of the Year 3 pra PlayStation 5, que levou 57% a mais de jogadores no game, né, pra PlayStation 4. Talvez em protesto contra a falta de troféus em Elden Ring Shadow of the Year 3, mais jogadores de PS5 e PS4 têm caçado esses troféus em Bloodborne. Toda a espera pela última DLC aparentemente resultou em um grande pico na contagem de jogadores de Bloodborne em julho de 2024, conforme os jogadores revisitam um dos melhores jogos de PlayStation 4 de todos os tempos. E outros jogadores, assim como eu, visitam pela primeira vez. Bloodborne vê o aumento na contagem de jogadores antes do lançamento da DLC de Elden Ring. A contagem de jogadores de PlayStation 5 e PlayStation 4 de Bloodborne aumentou 57% em julho de 2024. Esse pico de contagem de jogadores coincide com a preparação para o lançamento de Shadow of the Year 3 na sexta-feira, dia 21 de junho. Essa matéria não é nova, né? Mas aqui eles estão postando sobre isso aí também. A contagem de jogadores de Bloodborne aumentou em mais 11% após o lançamento da DLC de Elden Ring. Usando uma amostra de dados de gameplay de mais de 3,1 milhões de contas PSN ativas, conseguimos ficar de olho na contagem de jogadores de PlayStation 5 e PlayStation 4 de Bloodborne a cada semana. Com esses dados, vimos um pico na contagem de jogadores para o exclusivo From Software de PlayStation 4, que coincide com o lançamento de Elden Ring Shadow of the Year 3. Do início de junho de 2024 até a semana pós-lançamento de Elden Ring Shadow of the Year 3, nós vimos a contagem de jogadores de PlayStation 5 e PlayStation 4 de Bloodborne subiu 57,77% em todo o mês. Parece que nada mais do que a febre Soulsborne desencadeou o aumento da contagem de jogadores, já que os fãs da From Software clamam para jogar tudo e qualquer coisa que a empresa lançou no PlayStation 5 e PlayStation 4. No entanto, ao contrário de outros jogos do desenvolvedor, como Sekiro e Dark Souls e tal, Bloodborne continuou a ganhar jogadores de PS4 após o lançamento de Shadow of the Year 3. Na semana seguinte ao lançamento da DLC, Bloodborne ganhou mais 11,61% de jogadores, classificando-se como o 75º jogo de PlayStation 5 mais jogado naquela semana. O aumento na contagem de jogadores, mais uma vez, aponta para a popularidade duradoura de Bloodborne. Mesmo em junho de 2024, nós vimos fãs esperando que o próximo título original da Bluepoint fosse uma sequência de Bloodborne, que se baseasse na experiência do estúdio em refazer Demon's Souls para a PlayStation 5. Então, não é surpresa que o jogo tenha recebido um pouco mais de atenção na preparação da DLC de Elden Ring. Agora, só precisamos rezar para que a Sony tome nota e faça algo com a IP de Bloodborne. Com Elden Ring sendo um dos maiores e melhores jogos do PlayStation 5 no momento, você pensaria que esse tipo de conexão chocaria uma empresa a fazer algo com Bloodborne? Deixe-nos saber se você conferiu Bloodborne e pipipi, popop. Galera, é unânime. Está todo mundo jogando Bloodborne. Está todo mundo, né? Quem jogou, voltando a jogar, dando uma revisitada. Eu vejo durante as lives algumas pessoas falarem Putz, mano, está dando vontade de instalar de novo. Mano, instala! Joga de novo! Zera de novo! Faz outra conta! Sei lá, mano! Faz o NG30! Não sei! Joga, velho! Porque esse aqui eu estou sentindo que vai ser um jogo que eu vou zerar várias vezes. Mesmo que não em live, mas aqui no pessoal, jogando, curtindo. Porque é muito gostoso o tema, sabe? Aquele lance vitoriano, misturado com steampunk, Lovecraftiano, sei lá. Tem alma ali, saca? E eu estou gostando muito de experimentar esse jogo pela primeira vez. Nós terminamos a DLC, né? Os antigos caçadores ontem, né? Da data desse vídeo que está sendo gravado. Não finalizamos ainda o game porque falta só o último boss. Mas eu não vou fazer ele agora. Eu vou para os cálices todos, tal. E aí depois a gente faz, já emenda no NG+. Sei lá, enfim, estou gostando muito. O próximo jogo já vai ser o Demon's Souls. Enfim, mano, eu estou torcendo. Assim como vocês. É, eu sou mais um, mano, agora. Que sempre ficaram aí na cola de tudo quanto é evento. E para que, sei lá, vai que a Sony resolve finalmente, né? Lançar um remaster que seja do jogo em 4K, 60. Puta, mano, já estaria perfeito, sabe? Já imaginou se é Bluepoint, faz um remake um dia? Não sei. Mas o que eu digo para você que está esperando isso, é não espere. Jogue o game agora. Eu tenho certeza que a sua experiência pode ser tão boa quanto a minha se você simplesmente se der a chance. Galera, todo mundo está jogando. Eu não sei se você está, mas caso não esteja, joga. Se você está curtindo as lives, comenta para mim, né? Você tem, sei lá, vontade? Pensa em, sei lá, uma hora dar uma oportunidade para o game? Você que já jogou por conta de todo esse boom do game de novo? Você está rejogando? Cara, conta para mim. O que eu posso afirmar para vocês é que eu estou apaixonado pelo game e agora eu entendo definitivamente o porquê todo mundo falava que esse jogo era um dos melhores títulos de Playstation 4. É, agora eu entendo. É um jogão. Será que, assim como eles colocaram na matéria, né? Será que isso, esse aumento, esse boom vai fazer a Sony de alguma forma, mano, pensar em entregar alguma coisa a respeito do game? Não precisa ser necessariamente um remake, porque, como eu falei, o jogo, ele é lindaço até hoje. Mas só de tirar o serrilhado, entregar um 4K ali para a galera, 60 FPS, eu acho que todo mundo iria surtar. E eu acho que para fazer isso não deve ser tão complicado, né, Sony? Pô, você que gosta de ganhar dinheiro, você que faz remake de The Last of Us Part 2. Oh, irmão, remaster, né? Faz aí um remasterzinho aí de algo que realmente a galera está pedindo e que a partir de agora eu também serei mais um a ficar na cola. E aí E aí E aí